Márcio Cordial, boa noite. Tentarei ser breve, devido ao avançar da hora. Antes de mais nada, quero desejar ao nosso companheiro Fernando Furtado sucesso, que ele possa continuar na luta, porque política não se faz somente no mandato, política se faz antes do mandato, no dia a dia, nas suas bases, no seu sindicato, naquilo que ele é proposto como luta com o Pedro Fernando. E que Deus te abençoe. Senhores, nesse final de semana nós tivemos um fato trágico na cidade de Imperatriz, não na cidade de Imperatriz precisamente, mas os colegas já lotados no batalhão de lá, onde vitimou o soldado Erasmo, barra 14. Chegaram para assumir o serviço, o soldado Erasmo, barra 14, também um soldado, que eu não vou citar o nome, barra 16. E o barra 16, ou seja, quando eu falo barra, é bom que eu gostei até de colocar aqui aos anais da casa, que muitas das vezes pergunto para a gente o que acontece depois, é aquilo que entraram no ano de 2016, e o soldado Erasmo entrou no ano de 2014. A informação que nós temos é que o barra 16, teve um surto psicótico, deputado Hércio do curso. E disparou várias vezes contra o colega, atingindo-o pelas costas. A informação que nós temos foram oito tiros. Nós já debatemos aqui anteriormente algumas vezes, dizendo que o nosso regulamento é arcaico, é duro, que o militarismo não serve para a gente, onde já estive também em Brasília falando, sobre a unificação das tropas, falando sobre desmilitarização. Não estou aqui dizendo que esse foi o fato que fez com que o barra 14 viesse a surtar. Não estou dizendo isso porque eu não sou especialista, somente os especialistas futuramente vão dizer isso, mas quero dizer, sim, que muitas dessas coisas que acontecem, companheiro furtado, é em virtude desse alto grau de pressão que às vezes existe dentro dos quartéis. Nós lamentamos muito a morte do soldado Erásio. Camarada novo, tanto é que em 2014, vi as cenas da mãe chorando próximo ao caixão, que quem é da corporação sabe o que é isso, sabe o quanto é duro, você perdeu um camarada fardado dentro de uma viatura, e nós queremos lamentar. Nossas palavras não vão trazer o nosso companheiro de volta, não vão consolar a família, o consolo vai ser somente com o tempo, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, mas é importante nós tratarmos desses assuntos. Um, desmilitarização das tropas, tirar o militarismo de dentro da corporação. Dois, ciclo completo, que somente no Brasil existe polícia preventiva e polícia judiciária, tem que ser uma só polícia. Três, que no sábado, um dos itens dados pela reunião das associações foi o fim do RDE. Nós já fizemos essa indicação aqui na casa, e eu quero anunciar que na quarta-feira estarei usando grande expediente para tratar somente desse assunto. Vou agradecer, companheiro. Somente desse assunto, eu gostaria que o deputado Coutinho tivesse presença aqui na quarta-feira também, para a parte A, que tem muito conhecimento com relação a isso. Na quarta-feira, nós vamos estar tratando daquilo que foi acertado nas associações, no sábado, no reunião feita na Associação de Pindaré. E eu quero lamentar a morte do nosso companheiro Erásio. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.